E aí, tudo beleza com vocês? Hoje vamos aprender a calcular a área de um trapézio. Primeiro, vamos identificar o que é um trapézio. Um trapézio é um quadrilátero, ou seja, é uma figura com quatro lados, que possui dois lados opostos paralelos, no caso seis metros e três metros, são lados opostos paralelos, e possui dois outros lados opostos não paralelos. Como você pode observar, este segmento com quatro metros e este com cinco metros não são segmentos paralelos, porque se a gente der continuidade, em algum momento eles vão se encontrar. Tudo bem? Estes segmentos que são paralelos, no caso seis metros e três metros, recebem o nome de base, base do trapézio. No caso, o trapézio vai ter uma base maior, neste caso seis metros, e uma base menor. A altura do trapézio vai ser a distância de uma base até uma outra base, formando aqui 90 graus, tudo bem? Então é este segmento de quatro metros. Para calcular esta área, a gente utiliza esta fórmula. A área do trapézio é dada pela base maior, mais a base menor, vezes a altura, dividido por dois. A base maior está sendo representada por um B maiúsculo, base menor, B minúsculo, altura por H. Vamos ver então como é que fica a área desta figura. Nós já sabemos que a base maior desta figura é igual a seis metros. Então, aqui no lugar deste B, eu vou colocar seis. No lugar do B, eu vou colocar três. Depois, nós vamos multiplicar pela altura deste trapézio. No caso, a altura é quatro metros, que é a distância de uma base até a outra. E o resultado, a gente divide por dois. E aí fica da seguinte forma, seis com mais três é nove, vezes quatro, dividido por dois. Nove vezes quatro é 36, dividido por dois, vamos obter uma área igual a 18 metros quadrados. Talvez você pode estar se perguntando sobre estes cinco metros. Veja que ele não foi utilizado na fórmula. De fato, porque na fórmula, nós só temos as informações sobre bases e altura. E estes cinco metros, ele não é base e nem altura do trapézio. Por isso que ele não foi utilizado. Tudo bem? Vamos fazer outro exemplo para você fixar as ideias sobre a área de um trapézio. Neste exemplo, nós temos um trapézio. Observe que aqui estão as bases. A base maior vale quatro metros. A base menor vale um metro. As laterais, eu nem informei quanto é que vale. Até porque nós não vamos utilizar estas informações na fórmula. Para a fórmula, eu só preciso das informações sobre base e altura. E a altura deste trapézio foi informada aqui, 3 metros. Lembrando que a altura é a distância de uma base até a outra, formando um ângulo de 90 graus. Então, a altura aqui é este segmento tracejado igual a 3 metros. Colocando estas informações nesta fórmula, vamos obter o seguinte. A área do trapézio vai ser a base maior, no caso 4 metros, mais a base menor, que é 1 metro, multiplicado pela altura deste trapézio, que vale 3 metros, dividido por 2. Fazendo as contas, nós vamos obter 4 mais 1 é 5, vezes 3 é igual a 15, sobre 2. 15 dividido por 2 é 7,5. Esta é a área do trapézio. Pessoal, eu vou pedir para vocês deixar o gostei, deixe o seu comentário também, será muito bem-vindo aqui no canal, compartilhe este conteúdo com seus amigos e até a nossa próxima aula. Valeu, tchau!